E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que são as ocorrências de pipas na rede elétrica. A gente tem visto aí que as crianças estão com mais tempo livre e aí acabam brincando de pipa, né? Só que os prejuízos podem ser grandes e as ocorrências dispararam entre 1º de abril e 15 de maio. Só no Vale do Paraíba, por exemplo, as ocorrências aumentaram 53%. Sabe o que isso significa? Que são 136 ocorrências e mais de 3.700 clientes que ficaram sem energia. É, e quem vai falar sobre isso com a gente é o Valdir Korchak, gestor de operação da IDP Bandeirantes. Valdir, boa tarde, seja bem-vinda à Central da Esperança. A energia é essencial e ainda mais agora em tempos de isolamento social, comércios essenciais também e de hospitais com maior demanda de pacientes. Como que vocês trabalham com ações para reparar esses danos na rede elétrica? Boa tarde, Luana. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui para repassar e reforçar essas orientações para os nossos clientes do Vale do Paraíba. A IDP, ela tem fortalecido as manutenções preventivas da nossa rede. E é como isso que você comentou mesmo, Camila e Luana. 53% das ocorrências de abril e maio subiram nessa taxa de 53% com relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que a gente está num período de isolamento social, em que as férias, o período escolar está sem aula. Então, isso também potencializa. O que não era para ser, era para todos estarem cumprindo com o isolamento social. E qual é a importância das pessoas terem essa consciência de que soltar pipa próximo à rede elétrica pode prejudicar um hospital, pode prejudicar alguém que esteja necessitando dessa energia? Essa é uma excelente pergunta. Nesse período de coronavírus, quarentena, isolamento social, nunca foi tão importante manter o fornecimento de energia elétrica. Tanto para aqueles comércios que são tidos como essenciais, o abastecimento de água, o fornecimento também de rede, de telefonia, e principalmente os hospitais, aqueles que possuem a UTI. Então, uma falha na rede, ela pode estar relacionada com a falta de abastecimento de energia com o hospital e está prejudicando, potencializando o estado de quem está lá internado na UTI, seja por coronavírus ou seja por qualquer outra causa. Sem falar dos riscos para a criança que solta a pipa, né? Sem dúvida. A linha de pipa, ela não é isolante e ela pode perder mais ainda a sua propriedade quando a criança decide de colocar um cerol, colocar uma linha chilena. Então, existe um risco maior de passagem de corrente elétrica até essa criança que está soltando a pipa e enroscou a sua pipa na rede elétrica. Um outro risco também é quando vai tentar resgatar essa pipa da rede, ele vai jogar objetos na rede, ele vai querer com uma vara extensora tentar arrancar essa pipa da rede ou jogar uma linha para poder puxar essa pipa que está enroscada na rede. O que isso pode ocasionar? Isso pode cortar os carros da rede elétrica, esse carro pode vir ao solo e pode estar pegando alguém que está embaixo e eletrocutando. Os danos de um choque elétrico são muito graves. Pode potencializar uma sequela de perda de membros ou levar até, infelizmente, a uma fatalidade. Agora, Valdir, caso alguém identifique um acidente, uma ocorrência como essa que a gente está citando aqui na Central da Esperança, qual a atitude de tomar, os cuidados que deve tomar também e a quem recorrer? Ok. Caso você se depare com uma falta de energia, se se deparar com uma criança que tomou um aliscar, infelizmente isso pode acontecer, ou com um cabo caído por questões do porte, pela pipa, mantém a distância do cabo, entra em contato imediatamente com a IDP através dos nossos canais de atendimento. A IDP, ela possui um corpo técnico capacitado com equipamentos apropriados para ir lá reparar o cabo ou retirar esse objeto da rede. Lembrando que nossos canais de atendimento não é somente através do nosso 0800, 0800-721-0123, mas também através da internet, que é o edponline.com.br. E caso não tenha luz, pode ser também pelo SMS, mandando uma mensagem, o 28037 com a mensagem falta luz. Valdir, a gente quer agradecer a sua gentileza de participar conosco aqui na Central da Esperança, trazendo essas recomendações, essas orientações, lembrando que é um período para as pessoas ficarem em casa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito grato pelo convite.